Bom, gente, vamos lá. Vamos lá pra nossa receitinha, tá bom? Ó, tô aqui, gente, com sete colheres de açúcar. Eu vou tá usando, gente, açúcar refinada mesmo. Dessa refinada não, gente, cristal, tá bom? Açúcar cristal, mas vocês podem tá usando açúcar refinada também, tá? Sete colheres de açúcar, vocês vão colocar aqui. E vocês vão colocar também, gente, sete colheres de leite em pó. Esse aqui eu vou tá usando um ninho, tá? Ó, não é muito cheia não, ó. É assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos dar uma mexidinha nos secos, tá? Aí agora, gente, a gente vai colocar um copo de água. Aqui, a água, gente, ó, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. A água tem que tá bem gelada, tá? Ó, bem gelada mesmo. Ó, tá vendo que tá até com gelinho aqui, ó? Eu vou medir, gente, certinho pra passar pra vocês, tá? A quantidade de água que eu vou tá colocando. Mas, ó, tá bem gelada. A água, assim, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá com gelo, tá vendo? Então, agora eu vou medir pra mostrar pra vocês a quantidade certinha. Bom, gente, medi aqui, tá, ó? Tem 200 ml de água. Não sei se dá pra vocês verem, mas, ó, tem aqui, ó. É que tá bem apagadinho. Ó, tem 200 ml de água, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Aqui na nossa misturinha. Agora, vamos misturar aqui e vamos colocar pra bater, tá bom? E depois, por último, a gente vai tá colocando o emulsificante, tá bom? Ó, colocou. Aí, agora a gente vai colocar pra bater. Bom, gente, é só pra misturar mesmo, tá bom? Aí, agora a gente vai tá colocando uma colher de... Esse aqui, ó. Emulsificante, tá bom? Vamos colocar uma colher cheia de emulsificante. Bom, gente, ó, vou colocar uma colher, tá? Se precisar de mais, depois a gente vai adicionar mais meia colher. Mas, pela receitinha, tá? É uma colher de emulsificante. Você viu que foi uma colher generosa, né? Então, agora eu vou colocar pra bater. E se precisar de mais, eu mostro pra vocês também. E aí, ó, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.